O que é isso? E é isso rapaziada, só um salve pra geral aí, acompanha o vídeo que tá chave Mano, o link da foto oficial vai tá na descrição e no comentário fixado aí Mano, entra lá e marcha nos comentários, fio Lembrando, quanto mais você comentar, mais chance de ganhar você tem E é isso, seus doco, tamo junto aí, acompanha o vídeo e é nóis Rapaziada, só agradece pelos 10 mil hein, ó Isso aqui é por vocês, seus doco, ó Só um salveu Marcha, tem corola Nossa Medo Partiu então né fio, tá sujinha, mas mano, tá chovendo todo dia Só marcha Viva 10 mil Só um salveu pra nós E aí, seus doco, como é que vocês estão, dá hora legal, fio, tranquilidade? Bicar na avenida já como? Aquele jeito Não grita Eita Vamos colocar um real de gasolina aqui Uhul Tô puxando o bonde Aí ó Feliz Feliz aos 10 mil hein, rapaziada Só força Tamo junto Sem erro, tá ligado? Oh, você viu os caras treinando meus graus ali? Em frente de pastel? Tem três minutos só Tá Três minutos é, você tá gravando? Não só ouviu, Celestino, do grau? Vai até o... Mano, vai passar ali no palma de feita, pra frente de pastel Os caras estão dando uns graus lá Ô, põe 10 aqui Cinco aqui, amigão, por favor? Quanto? Cinco É É Vai você também? Eu não vou Você vai quanto? Aham Ele é 10, eu sou 5 Você dá grau? Você sabe, né? Preciso nem falar mais nada, filho Vixe Vixe Olha o garoto Cinco Cacanou Pronto, agora dá pra rodar o mês Cinco real Mão de vaca Mão de vaca Paulinho é mão de vaca Minha cara de preocupado Mano, especialzão de 10 mil aí, certo? Não é barulho Não é barulho Não é moto DP, nada Só tirei a plaquinha mesmo Só pra dar uns grauzão Entendeu, rapaziada? E é isso Só um salve Essa rua Se essa rua Se essa rua fosse minha Nela eu ia mandar um grauzão Rua do grau Ó os caras Cessa a rua Cessa a rua Doce minha Ó o pneu Só Deixa eu aliviar essa pinça Senão não vai pra frente, né, filho A moto tá na reserva já de novo E só a macha Quem perdeu é Deus, né? Não é não Ó o solistinho lá embaixo Aliviando a pinça da moto dele Virou do grau Não grita Poxa, tá parando ainda Só um salvinho Ó Volta com Opa Ah, grau É bom demais, rapaziada Mano Só tenho a agradecer aí Certo, família? Vocês, todo mundo Certo Ô, Celeste Ô, Celeste Oi, mano Tô evoluindo Seu volante Ele tá parando Já, já Vamos Vamos pegar Vamos filmar ele um pouco Certo, rapaziada? Opa Celeste Ele quase mata um cachorro Ô, meu Deus do céu Opa Mano Dá uma atenção Será que virou a rua do grau? Meu Deus Vou ver ele não chorar Opa Opa Cachorrinho Ó Vamos mandar um em pé, então Maior cautela do mundo Vem aqui, ó Chamando de lado, ó Só marcha, fio Minha calça tá caindo É disso que vocês gostam, né Seus loucos Os parceiros também Tão dando um grau Hoje, ó Domingo, fio Nossa, o parceiro Tá indo embora Já Como que eu mando um grau? Então toma Ui, Celeste Opa Não grita Para aqui Para aqui pra dar atenção Pro Celeste Vamos ver se ele Tá aprendendo mesmo, rapaziada Qual é, Celeste? Os números aqui? Tá, falta um Mano Alivia mais essa pinça aí Que ela tá parando É Mano, coloca a força Viado E puxa ela pra trás Tá funda na roda Tá funda na roda Marse, vamos tuta Ó Ó Quem é o trombo Do nada E aí, tá suave? Vai, Ju Dá um salvinho nele aqui Ó o bichão como que tá Ai, pai Para Deixa eu falar com o cara aqui Ei, tá suave, cachorro? Suave A minha também ficou zero A minha moto Foda parando Esquece Só reduzida Vamos subir pro banco Aqui, rapaziada Ai Não tomo de lado Vixe, Maria Mano Vou ver o Celestino aqui Como é que o bichão tá Se ele tá bom mesmo Ô, e aí? Aê Agora leva e dá uma cortadinha Vai 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 Ó o Celeste Ó, ó Breca, ó E vai Vai É isso mesmo, viu? Prendendo o bichão Puxou lança quicada Cês viu? Daqui a pouco cê treina Vamos no pião Vamos no pião Ah, não, é isso Aquele naipe Ah, não, é isso Dá um salvinho, ó Somos 10 mil Respeita a nós Respeita Respeita Mano, essa hora tá falando Muito rápido, rapaziada E é só um salvinho para nós Rapaziada Esse videão aqui, ó Nós fizemos um monstro Especialzão Mas já é isso Só falar pra vocês, mano Só agradece pelos 10 mil aí, hein, rapaziada O videão é só pra agradecer mesmo, entendeu? Vou pedir pra rapaziada Dar uma tirada aqui Aê Vamos comemorar os 10 mil Como? Já tirando de giro Descendo a vielinha ali Pode parar? Calma Encosta Vamos comemorar os 10 mil Descrito, descendo a vielinha Todo mundo tirando de giro Fim mesmo? Vamos Quase Então E é isso, rapaziada Só agradece pelos 10 mil, hein Ó Isso aqui é por vocês, seus loucos Viva Viva lá os 10 mil, fio Respeita Respeita E é nóis, seus loucos Até o próximo videão, hein Tamo junto